O esforço vence o talento, quando o talento não tem muito esforço. Essa frase é do Bernardinho, uma frase clássica. Está no ar mais um podcast, o Jogo Interior. Eu sou o Daniel Moraes. Eu sou o Bruno Fernandes. E um podcast que vamos falar sobre como vencer o jogo mais importante de todo mundo, que é o Jogo Interior, e o tema de hoje é talento versus esforço. O quanto, e o Bernardinho fala muito disso, o quanto o talento tem esforço, chega em lugar nenhum. O que você acha, Vilão? Cara, eu acho que essa é uma questão chave para todos os processos. Porque muitas vezes a gente já tem aquela capacidade de fazer algo, mas exatamente por ter a capacidade, deixa de fazer. E o quanto isso é muito mais comum do que parece. Está nas coisas mais simples. Está em uma atividade besta que você precisa fazer de manhã, sei lá. Você às vezes fala das pequenas vitórias mentais. Do acordar, de você tomar o banho gelado, se você se propõe a isso. E o quanto essa capacidade está aí. Você pode fazer a hora que você quiser e você simplesmente não faz. E eu acho que a questão do talento, vamos dizer assim, reverbera isso. Porque muitas vezes quando você tem aquele dom para fazer aquela coisa, aí sim, cada vez mais aquilo pode passar a ser uma coisa muito normal. e você não dá a devida atenção ou não se empenha com o mesmo afinco. De repente, uma outra pessoa que não tem exatamente aquele dom, não faz aquela coisa exatamente daquele jeito, mas que sente a necessidade de fazer. Porque eu acho que no final está tudo ligado a essa questão do desejo e da necessidade. Qual é o tamanho da sua fome? Então, assim, o que adianta o talento se você não tem fome daquilo? Se você não tem fome daquilo, o talento vai servir só para te falar assim, isso é uma coisa que você está desperdiçando. Então, acho que é um pouco disso. Não sei, é um tema que eu não domino profundamente, mas consigo falar por esse aspecto da procrastinação, vamos dizer assim, de coisas do meu dia a dia que eu vejo que nem precisamos de talento para serem feitas e eu não faço. Eu acho que tem uma frase, acho que foi o Sandro Magaldi que ele disse uma vez, que entre a fome e não, entre a... Você tem a faca e o queijo na mão, né? Entre a faca e o queijo... Tem a fome. Nenhum dos dois, eu prefiro a fome. E esse ímpeto, né, mano? O ímpeto, ele te leva muito mais longe do que somente o talento. O talento, ele te ajuda. É bom você ter. É bom você ter a facilidade do negócio. Só que, mano, se eu não tiver esforço, vai ser um negócio que não vai ser... Não vai perpetuar. Porque vai, em algum momento, aquilo vai te precar, né? Você estava tentando colocar de uma palavra de um jeito bonito, mano. Na verdade, o que é a minha preguiça, velho? O cara fica na preguiça, porque eu sou bom nisso. E aí, vamos pegar o mundo do tênis, que é até fácil de entender. Você pega um bando de moleque talentoso ao extremo. Mas se eles não quiserem trabalhar, se eles não estiverem dispostos a pagar um preço que tem que estar ligado à fome e ao esforço, cara, não tem talento que resolve. Não tem mais essa. Principalmente no mundo de hoje, né? Se a gente for pegar o futebol brasileiro... Pegar o futebol como exemplo. O futebol brasileiro sempre foi muito pautado no talento. Ah, no futebol de rua do brasileiro. É sempre que vamos ter muito talento, vamos ter muito talento. Só que a gente está vendo hoje que não é mais isso. O que a gente tinha, na verdade, não é que a gente tinha talento. A gente tinha era quantidade. A gente tinha uma quantidade muito grande e isso acabava revertendo em bons jogadores. Hoje nós temos uma quantidade menor. E aí o mundo evoluiu. E nós ficamos no talento. E aí o mundo treina. O mundo se esforce. O brasileiro ficou no talento. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo. É 7x1. É Copa do Mundo. Quartas de final para o Brasil tem sido o máximo que se consegue chegar. Times brasileiros não conseguem mais jogar contra times europeus. Porque nós paramos no tempo. E achando que o talento ia resolver alguma coisa. E cada vez mais está provado, cara, que é trabalho. Que é esforço. No podcast anterior a gente teve a visita do Vitor. Isso foi muito interessante quando ele falou um ponto. e agora você trazendo essa questão. O quanto de repente a definição antiga de atleta precisa de repente ser revisitada. Porque acho que aí é uma opinião de alguém que quis ser. Eu acho que tem uma falsa ilusão de todo mundo que um dia quis ser jogador de futebol. Talvez seja uma coisa que passou na cabeça de muita gente. De que ser jogador de futebol vai trazer uma vida boa. Uma vida fácil. Que você vai fazer aquilo que você gosta. Então você diz, pô, eu só queria jogar bola quando eu era moleque. Então que maravilha. Eu vou só jogar bola. Mas que não é isso, né? O atleta de verdade é uma série de outras coisas. Aquilo que ele falou ontem. O atleta é o Pete Sampras. O atleta é o Roger Federer. Ele deu vários exemplos. Eu acho que talvez uma das coisas importantes para a molecada que a gente está falando é isso. Como a gente muda de repente essa percepção da história, da percepção do profissional, de você de repente trazer essa palavra trabalho para o tema esporte. Essa semana eu dividi com você. Acho que você não deve ter oportunidade ainda de assistir. Mas eu estava acompanhando o case do futsal. Fazia muito tempo que eu não escutava nada sobre futsal. Ou não acompanhava nada sobre futsal. E eu fiquei em choque ao saber que o Fred, que é lá do canal dos Impedidos, que é um youtuber, um comunicador, virou um jogador de futebol, né? Com o auxílio do Falcão. Ele começou com uma série de programas com o Falcão, parece. Eu também estou entendendo um pouco a história, mas assim... Só que ele sempre teve o sonho de jogar bola. E ele virou. Fez uma série. Acho que é uma série do YouTube, do YouTube Originals. E o quanto o talento não valeu de nada. Nesse caso, valeu um outro talento, né? E o quanto o Magnus cresceu por conta de uma aposta num projeto de um cara que sempre quis ser jogador, mas não virou, não tinha virado até então, que era um youtuber, mas que tinha uma proposta de se tornar jogador dentro do time dos caras. E a série é um sucesso com números de Last Dance, do Michael Jordan. Tipo, 24 milhões de acessos e tal. E o Magnus virou uma potência hoje de comunicação com um youtuber, não com um jogador de futsal. Que doido, hein? Mas assim, o que a gente vai ter de comum nessa história, né? Quem é esse que a gente vai ter a história de sucesso? Mano, o quanto esse Fred aí, mano, ele ralou pra chegar nisso? Não, então, ele só fala disso. Tem um, acho que em algum momento da série, ele entra num jogo e faz um gol. Cara, ele falou assim, cara, eu tinha pensado em um monte de coisa, mas na hora, a única coisa que veio, eu falei assim, puta, pelo menos, que bom que valeu a pena tudo isso, sabe? Porque o cara, tipo, se internou. Imagina, o cara teve o desafio dobrado. Tudo bem, ele chegou lá por um outro talento dele, que é a questão da comunicação, todo o engajamento que ele tem em rede social, etc. Mas no final, ele jogou num time profissional de futsal. Não dá pra jogar num time profissional de futsal sem ter as competências pra jogar num time profissional de futsal. Se você não vai entrar, ela não vai botar você no jogo. E muito menos você vai conseguir fazer um gol. Sim, é, não. O grande futsal no Brasil tem um alto nível, né? E aí, o legal disso, foi muito legal, e por isso que eu dividi contigo, porque a gente tem outros projetos em comum, outras ideias aí vindo pela frente, e o futsal hoje tem um propósito, ou vamos dizer assim, tem um sonho muito forte, que é se tornar a NBA do Brasil. Achei foda. E que tem muito a ver com isso daí. Acho que tem muito a ver com o assunto que a gente tá falando. O futsal entendeu que, de repente, pra ele se tornar a NBA do Brasil, não tá passando no talento. Tá passando em navegar em tudo que tá acontecendo no mundo. Cara, aí você tocou num ponto que é chave, velho. Você tocou num ponto que é chave. Quando a gente pensa em talento, a gente pensa no cara bom no futebol, o cara bom no tênis, o cara bom no vôlei. Só que, cara, hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, talvez sempre tenha sido assim, não é ser bom em algo exclusivo naquilo. E aqui que tá, acho que, o ponto chave. Que é quando o Vitor trouxe no podcast passado, o ser atleta. A diferença de ser atleta e ser jogador. Ser atleta, cara, de verdade, vai envolver outras competências. Vai envolver, cara, ser, principalmente, um tenista. Ser um empreendedor. Ter uma cabeça empreendedora. Como é que eu vou gerar renda? Como é que eu vou organizar a minha equipe? Como é que eu vou treinar, organizar meu tempo? Como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Como é que eu vou dar entrevista? A gente tá vendo, cara, hoje o Thiago Wilde passando por sérios problemas nas redes sociais, sendo odiado. Problemas sérios com haters. No sentido de, cara, de coisas que ele fez, que ele não soube lidar direito com isso. E aí agora tá passando por esse problema. Ou seja, não é só o jogar tênis, não é só o jogar futebol. É embutir na cabeça desses jovens, cabeça de qualquer um que esteja na busca de algo que não é só a competência de saber fazer a coisa em si. É entender o que vem em volta. Vou trazer uma passagem bíblica. Não sei se você já viu essa. Eu nunca... A parábola dos talentos, já ouviu ou não? A parábola dos talentos tá em Mateus 25. Eu não sou muito... Não tem problema. Só leia pra quem faz a... É isso aí. A parábola do talento é o que eu falo assim. Cara, o homem ia ter que sair de viagem. Aí ele chamou o seu servo, se confiou-lhe os bens. Pra um ele deu cinco talentos. Pra outro ele deu dois talentos. E pra outro ele deu um talento só. De acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu pra sua viagem. Aquele que recebeu cinco talentos saiu imediatamente, aplicou tudo e ganhou mais cinco talentos. O que tinha recebido dois talentos também saiu pelo mundo, aplicou e recebeu mais dois talentos. Aquele que recebeu um talento só, ele cavou o buraco no chão e escondeu todo aquele talento pra não perder. Depois de muito tempo, o senhor voltou e perguntou pra eles. O que aconteceu? O que tinha cinco talentos? Falei assim, ó, você me deu cinco e eu tô te dando mais cinco. O senhor virou pra ele e falou assim, cara, agora então você tem direito a ter todos os meus benefícios. Enfim. Aí o que tinha dois, falou que tinha recebido mais dois e o senhor falou que era a mesma coisa. Você então tem direito de receber tudo o que eu tenho na minha vida. aquele que tinha um só virou pra ele e falou assim, cara, eu tinha tanto medo, mas eu sabia o quanto era importante pra você e escondi e guardei. E aí o senhor falou pra ele assim, cara, você foi muito mal. Você foi mal e negligente. Você sabe que onde eu colho, que eu colho onde eu não plantei. que é um junto onde eu não semeei. Então você devia... Era melhor ter confiado o meu dinheiro, os meus talentos a um banqueiro que pelo menos eu receberia juros. Ou seja, o que a parábola quer dizer aqui? Que o quanto ter o talento só, ele não vai te proporcionar nada se você pegar ele e esconder dentro de você. Você fica só com ele. A ideia do atleta, a ideia desse dom, você pode imaginar, vai que Deus deu o dom pro cara. Agora é a hora de você, mano. Transformar isso em muita coisa. Em multiplicar esse negócio. Que é um pouco dessa veia empreendedora que eu tô falando. Porque, cara, e o quanto nós não temos isso, né? Na nossa formação. A gente aprende geografia, aprende história, aprende matemática, aprende fórmula de básica, mas não aprende a multiplicar as coisas. Como é que eu vendo, como é que eu me comunico, como é que eu converso. E isso é o esforço que aí sim, junto com o talento, cara, é bombástico. O problema hoje, principalmente no Brasil, é nós acreditarmos que o talento resolve. E aí nós estamos vendo os resultados, né? Exatamente. A gente vive de atletas fora de série que se fazem sozinhos. atletas que que são gênios. De Guga, Ayrton Senna, Ronaldo Fenômeno, o próprio Neymar, que é esporádico. Então, nós não temos uma formação por conta dessa cultura que nós temos aqui. exatamente, Dani. O desafio de ir lá e fazer, né? E eu acho que isso tem muito a ver sempre com criação, com aprendizado, com aquilo que a gente visualiza, com aquilo que a gente viu, né? Então, você falou aí de várias coisas, mas você falou de educação financeira, talvez, e um novo modelo de educação, né? O fato é esse. A gente também é pai, né? Como a gente cria esse filho para ele estar preparado para um mundo que a gente não conhece, né? Eu acho que é isso que aconteceu um pouco com a gente, com essa geração, né? Porque, querendo ou não, a gente já está num mundo novo, né? Mas a gente foi criado num mundo no mundo anterior. E aí, daí, vem, talvez, uma boa parte desse desafio e dessa dificuldade de ir lá e fazer, né? Porque, realmente, o talento por si só guardado não vai gerar fruto nenhum. Existe a outra parte que é o esforço, a dedicação, a disciplina e uma série de outras palavras. tem um dado interessante, você vai gostar desse dado, que é, eu tenho muito contato com um professor da faculdade, o Marcelo Massa, ele é doutor em desenvolvimento de talentos na USP, um dos caras que mais falam sobre isso, que mais entendem sobre isso. Ele foi meu professor na faculdade e ele me mandou, eu conversei com ele outro dia no Facebook, ele me mandou um estudo do quanto no futebol, o estudo dele foi em futebol, o quanto existem, não sei se foi em futebol o estudo, acho que foi no tênis, inclusive. Os jogadores que se tornam profissionais, como a gente lida mal com a preparação, que os atletas, a maioria dos atletas tenistas, eles são nascidos no primeiro semestre. Qual que é a loucura de entender isso? Porque os jogadores, os atletas nascidos no primeiro semestre, nas categorias de base, eles têm uma vantagem competitiva com relação aos outros garotos. Que vantagem é essa? Porque se joga nas categorias iniciais, dentro de um modelo de idade. Então, vão ter jogadores nascidos em janeiro que vão jogar contra jogadores nascidos em dezembro. Só que eles nasceram no mesmo ano. Entendeu o problema aqui? Ou seja, eu vou ter um jogador que nasceu em janeiro e tem quase um ano a mais físico, mental e de desenvolvimento. Para um garoto que nasceu quase um ano depois. Nasceu 12 meses depois. Nasceu em dezembro. Final 12. Nasceu em 31 de dezembro, então ferrou. Porque esse cara vai jogar, vai competir contra o cara que nasceu no dia 1º de janeiro. Então, esse cara, ele vai ter um ano de diferença. Ou seja, esse menino vai ganhar mais jogos porque ele tem porque ele tem uma vantagem física. Ao ganhar mais jogos, esse menino ele vai ter mais incentivo dos pais, menos cobrança, ele vai ter menos problemas com os técnicos porque ele vai ganhar mais, ele vai ser mais visto. Os olheiros devem olhar mais porque eles estão ganhando mais. Só que a única diferença desses caras é que no final, eles conseguiram, no final, a coisa iguala. Quando chega nos 18 anos, as coisas igualam. O que a pesquisa mostrou? O que a pesquisa mostrou? Que não existe nenhum tipo de benefício por nascer antes ou depois. Na hora que iguala lá em cima, não tem essa mais. Ah, se nasceu antes é melhor que eu que eu nasci depois. Não. Então, a pesquisa mostrou que isso não é relevante. Mas qual que é o problema, então? é o formato das competições que lidam com a idade e, principalmente, as pessoas que estão lidando com os jovens talentos, eles olham para o resultado e começam a julgar. Ficam assim, esse garoto não serve porque ele só perde. Ou o pai que cobra demais. E não entende que existe, nessa fase de desenvolvimento do talento, que existe essa diferença de maturação. Então, todo mundo pode ser desenvolvido a quantidade de talentos que a gente perde no meio do caminho é um negócio absurdo porque o sistema de competição é falho e as pessoas que estão lidando com essas crianças e com esses jovens também não entendem disso. Não sabem desse dado. E aí, existe uma cobrança exagerada e esse jovem, por não entender também isso, ele começa a achar que ele não serve, que ele não presta porque ele só perde. Por isso que, quando você vai ver nos esportes, isso foi detectado também no mundo todo, não é só no Brasil isso não, para ser justo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse estudo foi o time de, que o Canadá resolveu isso. Eles descobriram isso no time de hockey, na seleção de hockey do Canadá. Eles pegaram a data de nascimento de todos os atletas e 80, 90% eram nascidos no primeiro semestre. E aí eles foram tentar entender o que aconteceu. E aí eles chegaram nessa conclusão, assim, cara, a gente precisa melhorar o sistema da competição. Fazer ele por idade, por ano de nascimento, ele é prejudicial. Por exemplo, no tênis, quem vai jogar o primeiro ano de 14. Então, você joga 14 e 15 anos. Quando você está, quando você joga o seu primeiro ano de 14, você vai jogar contra meninos que tem quase 16 já. Já tem quase 16, ou seja, tem dois anos de diferença. Isso numa fase de maturação física e psicológica, cara, é uma diferença brutal. Porque nós não estamos comparando as mesmas coisas. Nós estamos comparando coisas diferentes. Só que avaliando igual. É aquela história do... Aquela charge, né? Tipo, está todos os animais na floresta. Aí tinha... Todos os animais e tinha um peixinho no aquário. E a prova era quem conseguia subir mais rápido na árvore. Então, todo mundo tem me avaliado igual, só que eles têm habilidades diferentes. Aí o peixinho olha com aquela cara e diz, mano, fudeu. Deu para entender o estudo? Com certeza. Eu sempre achei isso um desafio também. Acho que eu visualizei. Acho que eu, em algum momento, tive contato com esse estudo. mas acho que a gente fala das mesmas coisas. Essa é toda a parte que está ao redor. Ela está para todo mundo, vamos dizer assim. Aquilo que você fala às vezes do vento, do barulho e tal. O ponto é que essa criança, vamos dizer assim, 14, 15, 16 anos, muitas das vezes ela não tem essa força mental para continuar fazendo. E aí, todo esse externo afeta demais também no comprometimento dela, dela não achar que ela é capaz de fazer aquilo. Mas que no final não tem nada a ver com talento e não tem nada a ver com resultado. Tem a ver com aquilo que você tem que fazer. É ver com o esforço. Exato. É ver com o esforço. Aí entra no nosso clima. É ver com o esforço. Porque eu lembro de alguma coisa desse sentido do estudo de alguém falar ah, mas aí no futebol, por exemplo, o mais novo se perde ao longo do caminho. se perde realmente se ele não tiver o mínimo de estrutura, apoio para passar por aquilo. Porque essa fase do juvenil, do júnior, etc. e tal, é óbvio. Talvez essa questão de idade, essa questão do tamanho, essa questão da força, ela vai te limitar de repente no início de jogar em clubes grandes. Mas o seu talento aliado ao seu esforço vai te dar a possibilidade de você continuar de alguma forma a sua carreira para chegar lá na frente e poder voltar naquele estágio. E isso, na verdade, eu acho que é a grande falha aí do futebol, que a gente escuta e lê e acompanha, é que a gente acabou deixando as categorias de base muito voltadas ao resultado também. e aí você vai perdendo essa questão do talento. Porque se você precisa ganhar na categoria de base, então não dá para segurar mesmo um moleque desse que de repente é talentoso para caramba, mas ainda não consegue jogar com a galera que é mais velha. E aí você precisa soltar esse moleque para botar alguém que vai marcar para cacete e dar bico em todo mundo. Quanto talento a gente perde por isso? Porque o cara não ganhou na categoria 12 anos. Aí querendo ser número 1 do mundo com 14 anos, não era para nada. Não era para nada. Porque às vezes você só desenvolveu mais rápido. A natureza te ajudou. Você desenvolveu mais rápido. Com 14 anos você é número 1 do mundo. Com 16 anos, 18 anos vai igualar. O seu corpo não vai fazer mais... Todo mundo cresceu. Para que aí com 14 anos você devia estar sendo desenvolvido, o seu talento devia estar sendo desenvolvido, desenvolvido, mas não. Você precisa ter resultado. E aí vamos para trazer para o tênis, se você fica empurrando bolinha para o outro lado com força e se você é mais forte que os outros, você vai ganhar de todo mundo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Por isso que tem muito das pessoas que estão ligadas no ecossistema de formação do garoto. Desde o pai, passa pelo treinador, passa pelos organizadores de torneio, passa pelas confederações, passa pelos clubes. Todo ecossistema tem que entender isso. Porque se a gente não montar um sistema em uma escola onde a formação seja dessa forma, nós vamos patinar para sempre. Nós vamos patinar para sempre. Porque não tem um sistema. O ecossistema ele é contra o talento. E na verdade, o ecossistema ele é a favor do talento sobrenatural. Mas os talentos normais, vamos dizer assim, o quanto o sucesso é treinável. Acho que o Joel e o Jota falam muito disso. O sucesso ele é treinável. O talento ele é treinável. Você pode desenvolver. Você dá você desenvolve. E aí, com certeza, puxando a sardinha para o seu lado aí, eu acho que a parte mental pode ajudar muito. esse final de semana tive de novo a experiência daquelas derrotas que você fala assim, puta, inacreditáveis. Sabe? Que você sai da quadra, demora algumas horas para compreender aquilo que você passou na quadra. E aí é muito bacana estar sempre nesse trabalho de consciência e de ação porque de repente veio aquele estalo de tipo assim, esse não é esse não é um jogo que você está jogando, está tudo bem. Você só precisa continuar. Acabou. Já foi? Essa aqui já foi. Não vou ficar me martirizando com isso aqui. Vamos marcar o próximo jogo e vamos para o próximo campeonato e a coisa vai acontecer diferente lá na frente. Então, mas olha só. Me diga se um garoto de 12, 13, 14 anos sabe disso. Não, e não sabe. A grande maioria não sabe. Aí ele perde um jogo, sai chorando de quadra, a mãe olha e diz assim, fala assim, cara, se isso está te fazendo sofrer, para de jogar. Aí faz, tem lógica na cabeça da minha mãe, não está fazendo sofrer, é melhor parar de jogar. Ponto. Só que o moleque é talentoso. Era só trabalhar, era só esforço, era só quem está ligado na formação dele entender, cara, não está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho falado muito disso, né? Do quanto a gente colocou na cabeça de que sucesso e fracasso são coisas opostas. Quanto o erro e o acerto, parece que são coisas opostas, não são. Um está no caminho para chegar no outro. Fracasso está no caminho do sucesso. O erro está no caminho do acerto. É só continuar. e isso aí, para a gente fechar o tema e falar um pouco também, trazer um pouco para o mercado, acho que isso está muito no mundo dos negócios hoje. Hoje, cada vez mais, a gente tem entrevistas de emprego onde a primeira pergunta é, conta dos seus fracassos e como que você saiu deles, entendeu? A gente quer saber quantas vezes você falhou. E quanto mais de repente você falhou, mais perto você está de acertar. Esse principalmente é o modelo das startups hoje. Quantas startups aí erraram, erraram, erraram para acertar num baita de um produto. Então, acho que é isso. Acho que essa mudança de olhar sobre essa dualidade do sucesso e do fracasso, ela é chave para resolver essa questão do talento e do esforço. Quando você tira o sucesso e o fracasso e se coloca mais em posição de ação, você está mais perto de atingir seu objetivo. Acho que no Vale do Silício é muito claro isso, né, nos Estados Unidos. Quanto mais empresa já quebrou, mais perto você vai acertar. Se você não quebrou nenhuma ainda, isso é um risco iminente. Porque você tem medo da audiência, cara, você não foi para ali. Óbvio, sempre dentro de um limiar muito tênue. Entende? Você tem um maluco, né, que vai fazendo merda atrás de merda, mas é um cara que foi errando diferente, tentando uma coisa aqui, tentando outra coisa ali. É um cara que vai criando coisa. Esse cara tem um olhar diferente. Acho que aí tem uma frase que dá para encerrar muito bem isso daí, que é eu nunca erro, né, ou eu aprendo ou eu ganho. Exatamente. Agora, precisamos colocar isso na cabeça do Jorge. Trabalha, vira atleta de verdade. Vai ter muito esforço para desenvolver o seu talento. Só o talento sozinho vai te levar ao lugar lindo. Muito bom, Brunão. E isso vem muito a trabalhar com o nosso projeto, né, para fazer o Merchan, o Momento Merchan. Nosso projeto lançou, lançamos, está no ar, o Tênis Box. Seja membro para que você receba uma área de membros top, com um desafio top para você resolver. E você está vendo isso no mês de outubro. nós estamos com o meio do desafio do SAC, que está muito legal o desafio do SAC. Você vai receber uma caixa com itens de tênis, então você vai ter uma economia, então você assina e recebe itens de tênis, então você vai economizar esses itens de tênis aí para você. Vai ter uma comunidade de tenistas e vai ajudar os jovens brasileiros. Eu estou montando uma escola de formação, então eu e o Brunão vou fazer uma formação com esses moleques aí para eles virarem profissionais de verdade, virarem atletas de verdade. Você contribui com o tênis. É isso aí. Vou deixar o link aqui na descrição para você se tornar um membro. Está bem barato, o valor é bem pouquinho para você contribuir aí. Juntos, nós podemos fazer muito mais pelo tênis aí. Isso, em comunidade. Valeu, Dani. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.